Então, olá! Olá! Aqui eu sou o Pedro Bastos. Eu sou o Miguel Simões. E estamos aqui para o episódio 4 do Bastonário Automóvel. Bastonário Automóvel. Olha, e deixa-me dizer-te que há muito tempo que... Há muito tempo que não é, não há muito tempo, mas vá, lembrando aqui o nosso episódio de ID Buzz, que foi épico. Foi épico. Para dizer no mínimo, não é? Exatamente. Para já quero agradecer a todos os seguidores aqui do Pedro que tiveram o carinho de manifestar-se a nosso favor. Muito obrigado. Nós estávamos naquela época. Será que as pessoas, não sei o quê... Duas horas de filme. Uma nova não vai gravar com isso. Uma longa-metragem do Bastonário Automóvel. Não. Muito obrigado. É muito, muito gratificante saber que quem está desse lado, que há tantos anos segue o Pedro, continua aqui a dar apoio. Não só a dar apoio, mas também um feedback. Portanto, dizer o que é que estão a achar, sugestões, etc. Portanto, muito obrigado pelos bons, muito bons feedbacks que nos deram de tudo aquilo, daquelas horas que nós passámos ali também foram muito divertidas. Espero que também tenhamos passado isso para quem está desse lado a assistir aqui a este Bastonário Automóvel. E hoje, Pedro? E hoje, o que é que vamos fazer aqui no Bastonário Automóvel? Eu desafiei o Miguel Simões para vir aqui comigo mais uma vez. Saímos do estúdio, viemos para a rua, porque eu quero que o Miguel Simões analise comigo, que é para eu perceber, se não é uma pancada só minha, esta questão dos comportamentos ao volante que muita gente assume. E os comportamentos que têm a ver não só com a forma como conduzem, mas também com alguma displicência para com o outro. Que é isso é que me magoa particularmente. Não estamos a falar só de regras de trânsito, não é? Que isso devem ser aquelas coisas básicas. Devemos ser um bocadinho mais abrangentes, não é? Que é, ok, eu não me lembro de todas as regras de trânsito, é humano, tudo certo, porém, vamos olhar ao todo. Vamos lembrar-nos que estamos num ecossistema de várias pessoas e que na estrada circulam pessoas que têm pressa, umas que sim, outras que não têm pressa. Mas se eu me comportar sempre a achar que os outros estão no mesmo amudo que eu, isto não há nada, não há nada a concorrer. Porque nós também já aprendemos, e eu aprendi, numa das muitas formações da memória mutante que pude fazer, que é, aquilo que é certo para nós, pode não ser o certo para os outros. Ora bem. E é o chamado, é certo para quem? É certo para quem? A percepção que nós temos da vida é aquela que nós entendemos. Ou seja, não é o que me acontece, mas é como é que eu olho e vejo aquilo que me acontece. Para uma pessoa, lá está, isto é um bocado como as coisas do que é que me faz rir, o que é que me faz chorar, do que é que eu tenho medo, do que é que eu não tenho medo. Aquilo que me provoca medo a mim pode não provocar medo ao Pedro ou a qualquer outra pessoa, e eu não sou esquisito, nem estranho, nem extraterrestre por causa disso. É o que é para mim. O nosso inconsciente funciona de maneiras que ele próprio às vezes não entende. E portanto, isto que o Pedro está a dizer também é válido para quem anda na estrada. Mas eu não estou a fazer mal a ninguém. Sim, provavelmente não estará a fazer um mal direto a ninguém. Porém, há comportamentos, e qualquer um de nós que estamos aqui, convenhamos, com tantos anos de condição que já temos praticamente todas as pessoas que estão a assistir uns, mas de uma maneira, nós aqui também, de outra, já assistimos a muitos episódios que nós deitamos a mão à cabeça. Aliás, tu manifestas-te muitas vezes. Eu manifesto-te muitas vezes. Eu tenho, digamos, um nível de tolerância muito baixo. Mas há certas coisas que eu realmente não consigo compreender. Como é que as pessoas fazem? Não é porque aquela manobra esteja a implicar, há um grande perigo, mas é a falta de noção de que não estão sozinhos na estrada. E que às vezes certas e determinadas atitudes, que aparentemente, epá, não tem mal nenhum eu não fazer pisca, epá, não tem mal nenhum eu não avisar isto ou aquilo ou aquilo outro, podem ter realmente uma consequência muito mais grave do que se imagina. Ou efeitos secundários. É como aquela questão do, não é, a borboleta que bate as asas do outro lado do planeta provoca um terramoto do outro lado, do outro hemisfério. Ou é quase um bocadinho assim. E, portanto, às vezes temos que ter um bocadinho dessa noção que, lá está mais uma vez, aquilo que para nós está ok, para os outros pode não estar. Está igual. Para aproveitar para pagar tudo. Estou curioso, como é que tu pagas isto? Com um cartão multibranco. Boa tarde. E os elétricos não têm, assim, uma coisa de coisa? Um de antena, não é? Não é? Acho que sim. Ou não pagado. Ou não pagado. Já com um parque extensuramento, não me mandava botar. Está igual. Isso era lindo. Muito obrigado. Porque, afim ou caba, isto tem a ver com desgaste e não sei o quê. E os elétricos, ok. Só se for mesmo o rolamento do carro na estrada. É pelas... Eu acho que não deviam pagar pela questão das emissões, não é? Claro. A presença de emissões. Se bem que isso, pois, é discutível. Entramos naquele prisma de... Oh, e tal. Mas o construir elétrico polui dez vezes mais do que um carro a combustão. Mas pronto. Agora que há 14 bilhões de automóveis a combustão em circulação no planeta. Só, não é? É um problema. Agora, o problema é os 200 mil elétricos que estão a fuzir. Esses é que vão cair tudo, bá. Esses é que são os maus. Exatamente. Quando eu não consigo, tenho tendência a dizer mal. Bom... Olha, chegámos à autostrada. Isso. E na autostrada é aquele terreno de eleição daquele fenómeno que é... Já foi criado, inclusivamente, ou eu autocriei uma associação que é a Associação de Tratamento dos Viciados na Via do Meio. Já tens abertas as inscrições? Já tenho... Já estão acarradas de inscritos. Pronto. Com tratamentos profícuos. Já indo em curso. E, realmente, aquilo que nós vemos todos os dias, e para que é uma coisa que eu não consigo compreender, é código dita, circulo pela direita e cada vez menos ir. Nós, obviamente, vamos aqui numa autostrada com três vias e nós vamos na via mais à direita. Vamos a 92 km por hora, ou claramente abaixo do limite de velocidade. Certo. E, como nós podemos ver, o pessoal circula na faixa, ou na via, do meio. Ou seja, a conversa nem é hoje, isso que você sabe. É possível. Aliás, obrigado ao conteúdo, obrigado aos condutores que estão a fazê-lo. Estão-nos a estar imenso. Exatamente, ao conteúdo que nos proponemos fazer hoje aqui. Foi tudo combinar. Foi tudo combinar. Pagámos-lhes. Só figurantes. Só figurantes. Olha, aquele senhor ouviu-nos agora. Não, porque já, tipo, já passei pelo carro do Pedro, já posso, agora já posso. E que caralho, o tio baixo, deixa o carro do baixo. Ora bem, vamos a começar, então, por uma coisa que... Primeiro que tudo, Pedro. Vamos lá explicar. Porquê é que se deve circular mais à direita? Porque, obviamente, a faixa, ou a via mais à esquerda, é usada para ultrapassar. Ou seja, nós, quando vamos numa via, ou quando estamos numa estrada em que tem uma via para lá, uma via para cá, temos que passar para a via contrária para poder ultrapassar. As autostradas permitem a facilidade de poder usar uma via sem trânsito, é ser de contrário para ultrapassar. Mas isso não implica que a gente se mantenha nessa via mais rápida. Ora bem. Devemos regressar à via mais à direita. E como nós vemos aqui, ninguém regressa à via mais à direita. 80% dos que passaram por lá são mais... É, nós somos os aliens. É quase como se o português, e não são os portugueses, atenção, é mais países da Europa, isto acontece com muita frequência. As pessoas encaram a via do meio como a via dos lentos. Exatamente. A via pós-pesados, a via do não sei o quê, e as pessoas, de alguma forma, aquilo que eu acho, e depois de falar com muita gente, é que as pessoas sentem-se mais seguras a conduzir na via do meio. Ora, tocaste num ponto flucral, porque muitas das pessoas com quem eu converso, dizem-me assim, então, tens o hábito de conduzir mais à direita. Ah, quer dizer, sim, mas, porém, se a faixa do meio estiver livre e não estiver a incomodar ninguém, eu aí vou na faixa do meio. Sabe porquê? Porque me sinto mais seguro. Pegando nessa parte que estavas a dizer. E eu depois fui um bocadinho mais além. Mas sentes-te mais seguro porquê? Sim. Ah, porque se eu me despistar, tenho mais margem. Ah, essa é a lógica? Ah, e a lógica é da margem. A poriga é muito maior. A poriga é muito maior, porque tens dois sítios onde podes embater no quem vem da direita e no quem vem da esquerda. Ou quem vem da esquerda. Assim, daqui tens um raio de proteção à direita, tens normalmente uma faixa de aceleração também, ou pelo menos uma faixa de segurança, está uma margenzinha, e quando tens aqui à direita, tem que não incomodas ninguém, porque ao fim e ao cabo, ninguém quer ter acidentes. Mas pelo menos que fique só para nós, não é? Claro, que não incomodamos ninguém, isso não foi nenhuma azilhice. E a questão do circular na via errada tem um problema que é, se eu circular na via mais à direita, a 120 km por hora, e um fulano escolher circular na via do meio, a 100, causa um constrangimento de duas naturezas. Primeiro, obriga-me a fazer, se eu me mantiver na via da direita, e se eu cumprir a lei, que é a circulo pela direita, quando passo, é considerado uma ultrapassagem pela direita. Está ali igual, que é legal. E portanto, o que a lei diz é que eu tenho que mudar duas vias para a esquerda, duas vias para a direita, para fazer, para contornar um obstáculo, ou um fulano que vai a circular mal, e eu é que tenho que ter o incómodo de como matar esse problema. E é aquilo que eu vejo constantemente, é eu faço essa manobra e as pessoas não se dão conta, e continuam na via do meio, não desgrudam, apesar de verem aquela transição louca de, mas este cajo fez duas faixas para um lado, duas faixas para o outro, e continuam ali, não despegam. É verdade. E pior que isso. Ninguém sabe, desculpa, e o outro aqui a dizer, é que não só gera esse constrangimento, como motiva, muitas vezes, as pessoas a manterem-se na via da direita e continuarem essa manobra, e já tem havido malta que passa agressivamente para a via da direita, de forma quase que de, ai vais-me passar para a direita, e dá-o, pumba! Exatamente. E eu já vi quase acidentes acontecerem por causa disso. Aliás, nós sabemos o que é que muitas vezes o carro é na extensão da personalidade das pessoas, e depois que se vingam, enfim, o nosso inconsciente é tramado, porque, ai não descarregas agora aqui, então já vais ver. E numa oportunidade que ele tem, que nem sequer teve nada a ver com essa situação, ele vai descarregar, e por isso é que há pessoas que perdem facilmente as estribeiras no trânsito e cometem atrocidades. Mas estava eu também a dizer-te que, paralelamente àquilo que tu acabaste de dizer, que é o constrangimento do trânsito, há uma coisa que as pessoas têm que se lembrar. Pontos na carta e euros a menos na carteira. E multas. São quatro pontos na carta. É porque a multa é a doer, e só tenho pena de que isto não seja fiscalizado com mais ênfase. Da mesma forma que são colocados radares para controle obsessivo dos excessos de velocidade. Isto é uma situação tão mais perigosa do que alguém circular a 130 ou a 70 km ou a 70 km dentro de uma localidade, ou quer que seja. Eu acho que isto ainda é mais perigoso, porque limita um número muito maior de pessoas e condiciona um número muito maior de pessoas. Nós vemos aqui, por norma, pessoas a jardar aqui por este lado, a jardar pelo outro lado e às tantas pessoas vão aqui no meio. Imaginem que é uma pessoa com pouca experiência ao plano. Isto é assustador. É que parece um jogo de computador, não é? Quase. Quase tenho que me desviar para... E são, então, 250 euros de multa. Eu acho que são para aí. Pelo menos 120 são seguramente. É, e sei que são quatro pontos na carta. Eu, quando fui ver, quatro pontos na carta. É uma controlação grave. É uma controlação grave. Grave ou muito grave? Eu acho que é muito grave, são 120 km de hora. Eu, uma vez, vi uma reportagem de uma brigada de trânsito, até mesmo no sentido de chamar à razão, esse facto às pessoas, passa um bocadinho ao lado. Porque, lá está, nós só quando as coisas ou nos doem, a nós próprios, não é? Ai, tipo, há dias veio uma multa porque ia acontecer a faixa do meio. E isso começa a circular e as pessoas depois começam a passar a palavra. Ou então, como é uma coisa muito vista em termos de sanção, acaba por ficar um bocadinho naquela, ah, sério? Ah, nunca me tinha percebido. Depois é o raio de uma coisa que é que falávamos há pouco, que é o hábito. Estou habituado. E quando eu me habituo, aqui dentro, é, ah, estão três faixas livres, vou para do meio. Portanto, os quatro pontos na carta é infração muito grave e os 250 euros ou 120 não interessa. O dinheiro que deixamos de ter só porque estamos a fazer uma coisa que podemos fazer noutro sítio, não é aquela coisa do, ok, pá, ninguém está a olhar, foi apanhado, veio ali uma ripada. Não. Passei um sinal vermelho porque não sei o quê, leva a ripada. É um hábito. É um hábito. É um hábito. Que é pior. Que é pior. Que é pior. É como ao estacionar. Eu vejo junto ao sítio onde eu vivo, há carradas de lugares livres na rua. Não pagos, hein? Não pagos. Não pagos. E as pessoas escolhem estacionar numa zona que se chama uma zona de coexistência, portanto é a zona que serve às garagens, é uma zona de coexistência entre peões e automóveis. Certo. Onde esse sinal existe para quê? Para que as pessoas, que os peões tenham atenção em que há naquele espaço à circulação automóvel. E os automóveis saibam que também há pessoas a circular naquele espaço, portanto, daí o nome de coexistência. Nessas zonas é proibido estacionar. Ok. Miguel, na minha zona há, eu às vezes olho à volta, estão tipo 10 lugares a 50 metros da zona de coexistência, livres, sem ninguém, e a malta vai ali arrumar porque é mais perto da porta. É mais perto da porta. É pá. E um dia é preciso circular uma viatura de socorro, é preciso chegar uma ambulância, uns bombeiros, o que quer que seja, e não conseguem passar porque as pessoas, pelo seu simples comodismo, escolhem estacionar em sítios que são errados. O general me diz, mas porquê que não estacionar ali, que ali pode estacionar à vontade? É pá, mas ali são mais 50 metros, ou seja, andar 50 metros, cai um braço, você está maluco, ou o quê? E agora aqui não vamos na via mais à direita porque estas duas vias são para o destino, para quem corres em frente. E estas duas vias são para quem vai para a ponte e para a costa da Caparica e outras coisas do género. É palmada. A sul. O palmada. 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 São os que vão... Só palmada. Palmar uma palmada na ponte porque normalmente isto é esta hora. Olha, agora toma lá para arrancar que até se entorta. Tu estavas a mencionar uma coisa que, traduzida à letra para português, chama-se civismo. Sim, sim, sim. Que é uma coisa que muitas, muitas vezes falta às pessoas. Perde-se muito. Ah, eu tenho civismo numa coisa. Não, o civismo é uma coisa abrangente. É geral. O meu pai costumava dizer uma coisa muito engraçada, que realmente faz todo o sentido, que é dignidade e integridade é fazer bem mesmo quando não está ninguém a ver. É verdade. Eu, quando era miúdo, não percebia o que era aquilo. Pois é natural. Quando não está ninguém a ver, eu tiro o pão para o pão para o chão. Não, é justamente quando não está ninguém a ver que se cria o tal hábito de fazer bem. Tal e qual. E o hábito fica aqui. Se não, mesmo quando não esteja ninguém a ver, eu faço mais à mesma. E lembrar aqui de uma coisa muito importante, já que estamos aqui a ser um bocadinho também, a dar um bocado de pedagogia, no bom sentido da coisa, para os pais, para os pais. Lembrar que nós somos educadores também. Quando somos pais, somos educadores. E temos aqui um dever e uma obrigação e também uma missão de passar valores aos nossos filhos. E muitas das vezes vem daí. Se eu vejo o meu pai e a minha mãe a deitar papéis para o chão, ou o meu pai ou a minha mãe, é para deixar lá, ninguém está a ver. E diz isso às vezes porque uma coisa é aquilo que parece bem, é uma graçola. Está certo. O problema é quando isso se torna um comportamento. E é uma coisa recorrente. Agora, por falar-se nisso... E a partir daí... Agora, por falar-se nisso, o outro dia estava eu ali na praia, aqui. Não está a ver com automóveis, mas é exatamente a linha com isto que o Miguel está a dizer. Estava na praia ali em São João. São João da Caparito. A maré começou a subir. As pessoas começam a recuar porque a maré está a subir. Começam a encolher a praia. Exatamente. Mas estamos a falar de que atrás das pessoas há um areal com, sei lá, 50 metros disponível. Mas, obviamente, as pessoas gostam de recolher a toalha o mínimo possível. Certo. E pá, e estavam três senhoras ao nosso lado, com o Sr. Chaplin, com as toalhas, e a senhora que está à frente com uma filha, com uma daquelas mini tendas do Quechua, puxa a tenda para trás e ela literalmente pôs a tenda quase ao colo das senhoras que estavam ao meu lado. E pá, e a senhora que estava ali disse assim, ó, desculpe, não podes chegar só um bocadinho mais para o lado ou ir para trás de nós. É que está, não só me está para a vista do mar, como está a menos de um metro da minha toalha. É um bocadinho desagradável. Resposta da senhora. A senhora sabe há quantos anos é que eu venho para esta praia? Pois. E a senhora disse, não percebo o que é que isso tem a ver. Eu venho para aqui há mais de 40 anos. Ele disse assim, mas isso faz de si o quê? Mais direitos do que, tem mais direitos da praia. Não, é não. A senhora se está mal mude-se, sabe, é que a praia é pública. E a senhora disse, puxa, justamente porque é pública, é que eu tenho tanto o direito de estar aqui como a senhora. Venho para aqui há 40 ou há 50 anos. Mas depois ali o problema foi o quê? Que outra senhora ao lado, que não tinha nada a ver com a conversa, virou-se para ela e disse assim, olha, a senhora está a ter uma atitude deplorável, sabe porquê? Porque é o exemplo que está a dar à sua filha. Ela estava acompanhada de uma criança para ele, sei lá, devia ter 8, 9 anos. Ora, lá está. Ora, uma criança que vê a mãe fazer isto e a ter este tipo de atitude, o que é que vai fazer quando crescer? Igual ou pior? Tal e igual. Há uma campanha, eu não sei se é na Suécia ou se é na Finlândia, mas num desses países. Basicamente, o filme, que é uma chamada de atenção a isso mesmo que estamos a falar agora, é um adulto, cada cena tem um adulto e uma criança, em que a criança está atrás do adulto a replicar na íntegra tudo aquilo que o adulto está a fazer. Nomeadamente, o adulto está a fumar e a criança está a fumar e a seguir o que é que faz? Pega um cigarro, manda para o chão e pisa. Outra cena, uma cena um bocadinho mais forte, em que está um homem de pé e uma senhora sentada na cozinha. Percebe-se que aquilo é uma discussão e que ele está a apontar o dedo à mulher assim, assim, assim e a criança está exatamente ao lado a fazer exatamente aquilo que o pai, naquele caso, nós subentendemos que é o pai, está a fazer. Ou seja, aquele vídeo é para pegar naquilo que nós temos estado a falar até agora, para dizer que as nossas crianças espelham-nos. E agora é como se fosse uma sementeira. O que é que eu quero semear na minha criança? É verdade. Quero semear terra fértil ou muita erva daninha, porque depois estas ervas daninhas vão ter que ser arrancadas. Ou porque vem um trabalho e que eu, como não fui habituado a respeitar regras, vou desrespeitar um colega ou, se calhar, até um chefe ou um patrão, whatever. E, de repente, sou despedido, não porque não sou competente, mas porque não tive a base que é, não, Mico, tu estás aqui a trabalhar num sítio e tens de cumprir esta regra. Mas eu não concordo. Como ninguém está a ver, não vou cumprir. Lá está. Porque lá atrás, o pai, a mãe, a mãe é quem tem o maior poder pessoal sobre a criança, depois o pai, não lhe deu, sem intenção, atenção, eu não estou aqui a dizer que as pessoas fazem isto com má intenção, não. Porém, temos que nos lembrar disto, porque, de outra maneira, nós nunca mais vamos evoluir enquanto sociedade. E nós estamos aqui a dizer que as pessoas são todas incompetentes ou que ninguém nasce, e a verdade é que ninguém nasce com o manual de instruções de como educar os filhos. Nasce com uma mãe, não é? Tal e qual, tal e qual. Nasce com uma mãe e depois com o pai também. Portanto, fazemos o melhor que podemos com as ferramentas que temos. Mas é muito importante. Também nesta área do civismo, é importante nós habituarmos as nossas crianças a que tudo na vida tem uma regra. Não é demasiado, não é sermos ali muito militares, não é preciso ser isso. Mas também não levar as coisas para a desplicência de não é preciso, não é preciso, não é preciso. Vai haver alturas em que vai ser preciso cumprir. E voltamos ao exemplo da transição para os carros, que eu muitas vezes vejo situações de pessoas que insultam, fazem gestos, fazem manguitos, mandam este para aqui e para acolá, chamam o filho da acolá, e eu olho para trás e tenho uma criança dentro do carro. O que é que esta criança vai fazer? Para já viver naquele meio daquela agressividade, não é bom para cá, para a criança. Vai se tornar agressivo também. E pode não ser uma criança pequena, pode ser um adolescente. Vai se tornar uma pessoa agressiva, vai fazer exatamente o mesmo que viu os pais ou os exemplos fazer, e raramente as pessoas desenvolvem exatamente o oposto, que é, epá, porque o meu pai e a minha mãe eram assim, eu não vou ser assim. Raramente isso acontece, porque normalmente é réplica. Eu lembro-me de ter lido um artigo de um pai que foi mandado parar, salvo erro, em Düsseldorf, porque ia no carro sem cinto de segurança. Pisca para quê? Não é preciso. Não, pisca não é precisa, então. Não é preciso pisca. Não é preciso pisca. Não é preciso pisca, então. Nós somos videntes. Isso é o flagelo que nós vamos ver para lá. Dos piscas. Dos piscas. Esse é o tema que nós queremos abordar. Isso também não é para pendurar casaco. Eu achava que era uma opcional. É, igual a ver. Então, o senhor foi multado, não uma vez, mas três, porque por ele não levar cinto, e pelo exemplo que passou aos dois filhos de não levarem cinto. Ora, aí está. Isto foi, isto era notícia do género Pumba, ou como aqueles planos, acho que é na Suécia que levas multas de excesso de velocidade em função do teu rendimento. Sim, na Suíça. Eu vivi, como sabes, eu vivi um ano na Suíça. Sim. E foi uma das coisas que eu aprendi rapidamente. In the worst way. In the worst way, que se prevaricares um bocadinho mais do que... Ok, se dão-te ali uma margem, vá, vá, na loucura. 120 na autostrada, a partir dos 125. A partir dos 126, já. Não é como cá, que o radar só está regulado acima dos 149. Não, não. Aliás, a Suíça, salvo erro, e se tu procuraste, se o David agora em pós-produção for à procura, encontra a notícia, salvo erro, no jornal de notícias, que o recorde da maior multa por excesso de velocidade, que inclui aquilo que tu acabaste de referir, que é, houve a apreensão do carro. O carro ficou, a pessoa ficou sem o carro. Ok. Foi não só com base na infração em si, mas também nos seus rendimentos. Ok. E a multa, se não me vou enganar, ascende a mais de 70 mil euros. É, Deus. Multa. Porque o senhor foi apanhado numa zona, imagina, de 60 a 200 e não sei das quantas, portanto, muitas vezes acima daquilo que é o limite para o legal. E depois era um senhor que tinha algum poder económico, porque o carro em si, para dar aquele valor também, pronto, e na Suíça eles não perdoam. Era um carrinho dejeitoso. Era um carrinho dejeitoso. E, portanto, eu espero que cá em Portugal, não sei, se os nossos governantes um dia se lembram de fazer uma coisa dessas, pode ser que a coisa seja mais complicada. Pode ser que a malta se achembre. Porque aí, porque isto é o Pedro. Vai lá. Vamos lá agora também fazer aqui um bocadinho o papel do advogado do Mafferrico. Que é? O Mafferrico. O Belzebú. O Belzebú. Vendem-se carros que andam muito. Certo. E nós não podemos usufruir da velocidade dos carros. Porquê? Porque há poucas pistas em Portugal. E depois tens a outra coisa. E aí entramos num outro âmbito que é, quando tu fazes uma modificação a um carro, mas tens aquilo à venda numa loja legal onde pagaste IVA, onde pagaste, queres fazer uma alteração, queres pôr os vidros, não sei do quê. E estamos a falar aqui, vamos pôr à parte, Pedro, se achamos bonito ou feio, se é azeite, se não é azeite, se é porreio. Não me interessa isso para nada. É o gosto de cada um que nós respeitamos. Independentemente de tudo isso, eu vejo pessoas que investem muitos milhares de euros em modificações dos seus próprios carros. E é tudo ilegal. E é tudo ilegal. Porquê? Porque não está homologado, porque isto é aquilo que o outro. Então, se não está legal, como é que está à venda? Ah, não tenho que pedir, não sei o quê, fazer inspeção, não sei das quantas. Eu acho que a coisa neste momento está tão mal feita que tu tens catálogos oficiais das marcas com acessórios, nomeadamente escapos para as motas e outras coisas do género, e nada disso está legal. Nada. Olha, a BMW vende-me a minha mota com o modelo Akrapovic não sei das quantas. Vende, vende, palhas dois paus por aquilo e chegas ali, pum, e a polícia manda-te parar. Esse escape é o escape original. E o gajo diz, não, é um acessório. Mas se é um acessório, não é o equipamento original. Qual é que é a lógica disto? Explica-me lá. Nenhuma. Nenhuma. Completamente nenhuma. Cobram-se impostos. Há as pessoas que o pagam, que pagam aquilo, não é? Sim, não sei o que é possível. Tudo certo. As lojas estão abertas ao público legalmente, porque compraram aquilo também legalmente, por isso é que estão a pagar impostos sobre as coisas. E de repente, não, afinal não, afinal não pode. Então, mas se não posso usar, como é que está à venda? Se eu não posso usar, como é que está à venda? É como aquele tema do IUC, que eu levantei há pouco num vídeo que se tornou viral e que teve dezenas de milhares de visualizações, de o IUC estar propositadamente colocado no nosso portal das finanças, por forma que nós não o encontremos em tempo útil. Pois, lá está. E o que obrigam a pagar não só o IUC, como uma multa por cima. Porque depois de passarem três meses tu sem pagar o IUC, há ausência de pisca. Ninguém faz pisca. Ninguém faz pisca. Ninguém faz pisca. O pisca é cada vez mais um acessório. É para pendurar um casaco. É para pendurar um casaco. É uma haste que está aqui do lado do volante. Ah não, é para pendurar... A gente não percebe nada. É para pendurar aquela cartoninha com a mudança do óleo. Será antiga, será antiga, será antiga. Isso é um clássico. Agora foste tio baixo. Agora foste mesmo tio baixo. Porque eu também sou dessa altura, atenção. É pá, sim. Porque a minha mãe teve um BMW 2002. Lembras-te dos... Sim, sim, tu não lembro. E teve um Ford Cortina XL. Ford Cortina XL porque era grande. Era grandalhão. Era X-L grandalhão. Portanto, agora, o tema que eu gostava de abordar até nós voltarmos para lá é a incapacidade das pessoas de fazerem rotundas. E é o tema dos piscas. E o quanto isso é prejudicial para a condução de quem está a circular à volta. Porque, regra número um, as pessoas não estão sozinhas na estrada. E a utilização do pisca não é mais do que, senão, sinalizar aos outros o que é que eu vou fazer. Tal e qual. E isso permite que os outros antecipem as manobras em segurança, prevejam que o carro vai fazer esta ou aquela redução ou aceleração ou o que é que seja, e tu podes ajustar a tua condução por forma a tornares-te mais seguro para todos. De modo preventivo. Agora está. E quando as pessoas guinam sem fazer sinal, não fazem pisca para virar, não fazem pisca para entrar nas perguntas. Depois é isso. Olha, as pessoas estão a olhar para o semáforo, que está a ver daquele caso, que as pessoas depois não têm paciência. Pois isso é outra, não é? Pois no trânsito também... Conduzir. E quem nunca? Quem nunca? Eu já conduzi com muita falta de paciência e também já tive as minhas buzinas delas. E parece que tudo é mais lento. Porquê? Porque eu estou a atrair a paciência, neste caso, a falta de paciência para mim, através daquilo que eu estou a enfrentar. Porque a vida, o que é que me está a querer mostrar? Amigo, trabalhe à tua paciência, porque se não, qualquer dia, a tua máquina, qualquer dia dá-te um furnicoque. Um furnicoque de baragais. Porque, de repente, eu venho para o trânsito, endervado, uma, duas, três, quatro, e estou ali a bufar porque não consigo chegar ao meu destino naquela hora útil, porque o outro não fez pisca, porque a rotunda foi feita a não sei o quê. Vai acontecer. Vai. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai aparecer e vai, se calhar, aparecer ainda mais naquele dia. O marfim não é só uma desculpa que nós arranjamos para tudo que corre mal, não é? Não. Nós somos um imã. É um bocado isso e é engraçado que eu às vezes vejo pessoas, eu já assisti àquela cena de estar uma pessoa num semáforo a olhar, tem um carro à frente e está a olhar e está assim, com a mão na vizinha, assim. E assim que aquilo se faz verde, tão, apita. E o fulano da frente, pá, é o tempo de meter a primeira, homem, calma, não é? É o tempo de largar o travão para o carro começar a andar. E às vezes são essas pessoas que estão tão impacientes para avançar num semáforo que são capazes de estar 3, 4, 5 minutos à espera de um elevador para subir um andar. É verdade. E não se dão a trabalho de descadas, não é? Não, não, porque isso faz mal de saúde. Então, isso, o tabaquinho, o tabaquinho, não dá, não posso subir. Porque, efetivamente, eu acho que é ao volante que aparecem os piores comportamentos das pessoas. Verdade, verdade. O anonimato da caixa, e atenção que não é anonimato nenhum, o carro tem uma matriculada por fora, já repararam? Verdade. Ele está atrás e à frente. Não é assim tanto o anonimato quanto isso, mas as pessoas fazem do carro o seu casulo onde acham que é permitido fazer tudo. Olha, antes de continuarmos aqui na conversa dos pisques e das rotundas, tenho aqui uma pergunta de Algebeira para ti. Algebeira? Algebeira. Qual foram as coisas mais estapafúrdias que tu presenciaste, ou estapafúrdias no sentido de como é que é possível, porque eu já vi pessoas a comer, vamos aqui falar um bocadinho fora da caixa, que tu, ou sempre dentro da caixa, tu dizesse, pá, eu não acredito que esta malta está a fazer isto. Queres que eu comece? Ou queres começar tu? Pai, comece a tu que eu vou buscar, eu tenho muitas cenas, mas assim, agora apanhaste-me completamente com as calças da mão. Eu sei, por isso é que eu adoro fazer tantas perguntas assim. Mas eu já apanhei pessoas, há uma coisa, há um paradigma, eu sou completamente anti-fumo e anti-tabaco. Sim, é como eu. Já vi pior, já vi malta a fumar, cigarro aqui, pero, uma pera ou uma maçã aqui nesta mão e vão-o conduzir assim. E eu penso, ok, aquele carro não existe em caixa automática, o carro é manual, como é que aquele indivíduo vai meter a próxima mudança? Vai ter que tirar as mãos do volante. Vai ter que tirar as mãos do volante. Este carro até tem condução semi-autónoma, eu até posso mesmo tirar o volante. A gente gosta... Ou então é como o nosso amigo Toy, não é? Que era a ganhar a calça da Bombazine para conduzir o Mercedes-Benz, agora com o com muita frequência, quer dizer, não vejo com muita frequência, vá, vão ser 100% verdadeiros, porque agora estava aqui a levar a coisa para o exagero. Confesso que o que me faz é um bocado confusão, quando a malta está sozinha no carro, a limpar o salão, mas como se nada fosse. E depois... Acho que ninguém está a ver. Exatamente, acho que ninguém está a ver. Começo a fazer a bolinha, faço a bolinha e depois... E depois, esse é que é o problema, onde é que eles põem a bolinha, eu não sei. Eu acho que é a chão, ou então faz assim, como já vi, fazerem assim para a rua, assim. E o Pedro, eu vejo aquilo e digo assim, oh, oh Miguel Simões, olha tu dentro daquele carro, a pegares naquele velão, ou do senhor ou da senhora, porque eu já vi senhores e senhoras, e todos temos, todos criamos os mesmos... Com carros de 200 paus. Com carros de 200 paus. Sim, 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 não é malta só do Fiat, tu limpa o salão. Não, 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 todos temos macacos no nariz, vamos chamar os apes, não é? Os macacos no nariz, os burriés, que nós muitas vezes buscamos. E, malta, os carros têm vidros, e vê-se de fora para dentro, portanto, não pensem que estão no trânsito. Próximo. Quase a esgravatar o cérebro, não é? Sim, sim. E que ninguém está a ver. Amigo, estão todos a ver. Estão todos a ver. E agora, particularmente aqui, dar aqui o Má Chega, também uma saludação especial às senhoras que te seguem, que não sei quantas é que o fazem, ou sequer que alguém que está a ver o faz, mas as senhoras é que conseguem maquilhar-se enquanto estão a conduzir. Mas conseguem maquilhar-se. Primeira coisa, uma condição estável, porque ele deve ter aqueles riscos, está a expor, não é? Certo, certo. Como é que elas conseguem manter aquela... É de uma destreza. Eu, às vezes, levo aqui a minha mulher ao lado e ela começa a dizer-lhe assim, vou-me pintar. Pois. E eu digo-lhe assim, não te pintes agora porque esta estrada é particularmente irregular. Mas ela consegue. E quando acaba o trabalho, eu digo-lhe assim, como é que tu conseguiste fazer isso? Elas parecem ter uns amortecedores próprios nas mãos. É o Ronin, elas dão o Ronin nas mãos. Conseguem pôr o risco direitinho e o batom não está... Se fosse eu ou tu, tínhamos um batom no meio da cara toda. Que era horrível até à testa. Ah, no mínimo, éramos uns pierros, não é? No mínimo, portanto, foi isso, e foi, eu vi uma pessoa ler o jornal, portanto, estava em pleno, arranca-para, o que é que eu posso fazer para aproveitar o meu tempo, e até aí tudo certo, é para ler o jornal, malta, eu vi ler o jornal, e reparem, e não era um jornal qualquer, era um jornal com páginas grandes, não sei se era desportivo, se não era, mas era um jornal que o senhor abriu aquilo e parecia que tinha acabado de pôr o coisa do sol, portanto, bom, vou para o Boa Estacionário aqui, vou... Eu digo-te uma coisa, ainda bem que na Europa não é, mais um que não fiz pisca, Ainda bem que na Europa não é permitido o nível de autonomia que é permitido nos Estados Unidos, porque eu acho que a autonomia é em termos de condução. Em condução, portanto, sem intervenção do condutor, não é? Estou aqui, por muito autónomo que o carro seja, ao fim de algum bocadinho está-me a dizer, ponha as mãos no volante. Certo. Nos Estados Unidos tu podes programar a rota e literalmente adormecer, porque o carro vai, faz cruzamentos, rotundas, para no semáforo, o carro faz tudo, não é? Ok. Agora, eu acho que os latinos, sendo latinos, até uma sardinhada eu acho que faziam dentro do carro enquanto isto... Estou a imaginar. Olha, vira aí, que este lugar já está. Olha, que este lugar já está bom, toma lá. Vamos lá, vamos comendo. Mudou duas vezes de via, ou de faixa, como o queiram chamar, e não sinalizou a sua mudança. Isto é extremamente perigoso e não permite que os outros percebam o que é que ele vai fazer. E, como tal, não consegue antecipar a manobra e, às vezes, dão-se acidentes por causa destas porcarias. Este mudou de via também e não fez pisca. Para quê? É, ouve, é, é, é por demais gritante. Eu acho que, há bocadinho vim a conversar com o David, fomos fotografar um carro e eu vim a lhe dizer, eu acho que as pessoas cada vez menos encaram o estar a conduzir como algo de, espera aí, que eu agora tenho que estar concentrado no que estou a fazer. Certo. É justamente o oposto. É, ok, estou a conduzir, então agora tenho tempo para fazer tudo. Desde o pintar, ao ligar para todos os familiares. Eu tinha uma pessoa, conhecia em tempos um fulano, que se distraía de tal maneira a falar ao telefone, mesmo com o alta voz, que ele chegava quase a parar, de tão abstraído que ficava do trânsito. E ia reduzindo, reduzindo, reduzindo. E ia ficando cada vez, a conduzir cada vez mais devagar, cada vez... Aliás, é fácil, nós, às vezes, vamos no trânsito e percebes perfeitamente quem é que vai a falar ao telefone com o telefone nas mãos. Sim. Ou a mexer. É, vão assim, depois vão 60, depois vão 80, depois vão 60, depois vão sei o quê, que é quando recebe a mensagem, vai mais devagar. Depois, quando acaba de mandar a mensagem, acelera. Mas, entretanto, já fez assim derivas brutais dentro das vias. Pá, é incompreensível. Aqui vamos contar quantos é que vão fazer pisca para mudar para a pé este lado. Agora, um. Fez ali um que não fez. Não, eu só contei um que fez. Sim, sim, um que fez. Um que fez. Este vai com pisca aberta para a direita e vai na parte da direita. Não se percebe porquê. Pois há outros que se fazem excesso de zelo, não é? Que é o gajo que faz pisca mesmo sem precisar. Exatamente. Vou só fazer porque me apetece. É pá, vou só fazer porque, pá, só para ver se a lampada é real. É, não, isto aqui vou dar uso ao pisca. Estamos cá. Caramba, estamos... Porque senão depois aparece o tio Bárcio e o Miguel Simões. Qualquer dia, era giro, os fabricantes automóveis, por graça, porem um contador de piscas. Quantas vezes é que você, na vida útil do seu carro, usou o seu pisca? Exatamente. Olha lá. E ser um plus de venda. Ser um plus. Olha, este senhor pouco usou o pisca. Então não quer comprar o carro. Este carro só fez pisca 23 vezes ao longo da sua vida. Tem 190 mil quilómetros, mas só fez pisca 23 vezes. Exato. Pá, como novo, chefe. Olha, e quando diz respeito às roundabouts, às rotundas, a regra diz exatamente o quê? Que tu deves entrar pela via mais à esquerda, a não ser que vás sair logo na primeira saída. Olha, olha bem. E essa entrada mais à esquerda deve ser feita por forma a que tu possas circular o máximo possível dentro da rotunda, antes de sair, sempre encostado ao centro da rotunda. E que só te deves aproximar da zona externa quando vais sair. E as pessoas fazem exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Entram, fazem tudo por fora, independentemente se vão sair na primeira, na décima ou na terceira. E muitas vezes, pá, eu vejo ali, obviamente eu percebo que é difícil quando as rotundas são pequenas, fazer isto bem feitinho. Nem sempre é possível. É pá, mas efetivamente não é assim tão difícil quanto isso. ou pelo menos não escolher a parte pior da rotunda para entrar, que é a zona mais à direita, se eu só vou sair na terceira saída. Porque eu vou ter que fazer a rotunda toda por fora. E vou barrar a saída toda a gente. Eu tenho para aí dois ou três vídeos feitos com isto no meu canal. A sério? Porque é uma coisa que... Ah, e outra coisa muito importante, que as pessoas não usam o pisca na rotunda. Pois, isso é outra. Porque quem vai entrar, se o fulano estiver a fazer pisca para a direita, eu já sei que ele vai sair logo na primeira, portanto eu posso entrar tranquilo. Está igual, estás a facilitar-te a vida a ti e ao outro também. Está mais uma vez a consciência do outro, que é o do género, é para aquela saída. É pá, não te digo para onde é que eu vou e que eu vou é segredo. Porque assim ninguém fica a saber para onde é que eu vou. Olha só, como é que vai a faixa do meio, olha como é que vai a faixa mais à direita. Tens a ver? Vão quatro carros na faixa da direita e vai aí uns nove ou dez na faixa do meio. Porque sim. E todos à mesma velocidade. E todos à mesma velocidade. Portanto, não é do género... Ok, é pá, é um síndrome. Eu acho que isto é um síndrome qualquer que carecia de um estudo animal qualquer. Muitas das vezes eu acho que o que acontece é que é. Como eu vou seguir em frente e aquilo vai haver ali uma faixa que é para as pessoas virarem. E como eu não vou virar, eu vou já para aqui. E isso nem sempre é um... E nem sempre tem a lógica. Porque continua a haver três ou quatro vias ou quatro faixas, como quisermos chamar. E a obrigação mantém-se de circular na via mais à direita. Pai, que eu facilite... Eu estou-me a aproximar, vou na via mais à direita. Está um gajo que vai entrar aqui. Certo. E que eu facilite, passando para a zona mais central, para facilitar a entrada de quem vai, tudo bem. Agora, agora estamos aqui perante um dilema que é eu vou a 60 km por hora. Nós vamos... Estes senhores na via do meio também vão a 60 km por hora. Exatamente, olha. Na via do meio. Este aqui nem sabe. Olha, aconteceu a errática deste carro. Aposto que vai ao telefone. Olha, olha, olha. Está a pisou. Aposto que vai ao telefone. Ou se não vai ao telefone vai fazer qualquer coisa que não deve. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vamos lá. Os repositores da verdade. Toda a verdade. Olha, olha, a vagar. Oi. A vagar. Vamos ver. O que é que se passa aqui? Não, é só distração. É só distração. Ah, isto que conduz é tão giro. Olha, se eu fizer assim ele vira. Se eu fizer assim ele vira. Se eu fizer assim ele vira. Ai, que engraçado. Mas também há isso, não é? São as pessoas que estão completamente alienadas a conduzir. E vão... Vão a pensar em tudo, menos na condução. Menos naquilo que eu tenho que fazer. E mais este fenómeno, mais uma vez, estão vários carros a transitar para a esquerda, a passar para a frente, outra vez para a via mais à direita e a senhora não sai dali do meio. Não sai do meio. Não sai, não sai. Daí é tal coisa. Ai, eu não, eu aqui vou mais segura. O senhor vai estar na via rada. Não é uma questão de segurança ou não. Está mais segura quanto mais próximo de a verma estiver. Claro. Por isso é que nós vemos tantas vezes carros avariados na via da esquerda. E isto é um fenómeno a qualquer dos sexos. Ah, claro, isto não é. Nada. Por acaso, era uma senhora que é ali ao volante. Podia ser um homem também. Um dos muitos géneros que há agora. Podia ser uma senhora ou uma senhora, não interessa. Agora, aqui, a questão principal é como é que eu me comporto. Estamos a falar sempre da mesma coisa. Qual é que é o meu comportamento quando me sento a um volante? Nós temos que nos lembrar sempre de um detalhe que é isto que aqui está pode matar. Uma distração minha pode matar. Ai, mas que extremo que estás a chegar, Miguel. Não, claro, estou a chegar ao extremo para dizer onde é que se começa. O extremo é o que eu posso fazer quando tenho um mau uso da minha condução, ou quando tenho uma distração, ou quando estou a pensar na morte da bezerra, ou quando estou preocupado com alguma coisa. E é legítimo. Todos nós temos as nossas vidas e as nossas coisas. Porém, quando entramos dentro de um carro, temos que nos lembrar que eu vou coexistir com outras pessoas que também podem ter as suas coisas e que, de repente, a coisa pode acontecer e pode ser mau. Mas, uma vez, vamos aqui na via mais à direita e, como tu vês... Ninguém usa a via da direita. É, ou do meio, é pá, preferencialmente a da esquerda. Aliás, onde tu vês o maior volume de trânsito é na esquerda. Tal e igual. Pá, sem necessidade alguma. Nós vamos a 100 km por hora na via do meio. O bom para, obviamente, a 70 km. Na via da direita, exato. É, na via da direita, exatamente. Não há essa necessidade e, olha, bem, então aquele, pronto. Aquele senhor vai sozinho, completamente. Eu sou o maior. E vai lá no e pisca aberto, que também é uma coisa que tem muito grande. Sim, sim, sim. Então, com pisca da esquerda, do género, eu sou tão rápido que eu preciso sinalizar a toda a gente que eu quero ultrapassar toda a gente. Olha, veja, o elétrico fez uma coisa correta. Ultrapassou, tal, e voltou para a faixa da direita. É isto mesmo. É... E era tão bom que assim fosse. É pá, é porque é fácil, caramba. Não é preciso tirar um curso superior. Tal e igual. Ali está um bom exemplo. Pisca para mudar. Pisca para mudar. Boa. Muito bem. Veterinário sobre rodas. Não sei o que é, mas... Top. Top. É exatamente isto que procuramos também. Jovem, se estás a ver este vídeo e tens a quarta classe... Eu lembro desse denúncio. Junta-te a nós. Junta-te a nós. Solta connosco. Então vamos aqui tentar perceber a utilização de uma rotunda de grandes dimensões. Isso. São quatro vias, quatro faixas. Mas eu muitas vezes faço esta rotunda. Eu acho que a gente vai até a marginal e volta. Sim. Porque assim apanhamos várias rotundas. Várias rotundas. Para perceber então esse fenómeno, rotundas, pisca, tudo em um, para perceber aquilo que estávamos a falar. Porque há muita informação também. Eu já vi inclusivamente, e ainda bem, tanto da parte da GNR como da parte da PSP, a colocarem croquis de como fazer, se vai fazer... Mas não adianta. Não adianta. Não adianta porque lá está o quê? Porque as pessoas têm isso num hábito. Aquilo que falávamos no início do vídeo. Quando é hábito é comportamento. Está cá dentro e tem que ser ao contrário. Tem que haver aqui quase... Eu tenho que ter aqui um post-it. Atenção quando fores fazer a rotunda. Porque senão não vale a pena. Estou-me aproximada da entrada. Não vou sair na primeira. Certo. Portanto, eu tenho que entrar na rotunda do lado esquerdo. Não é ali. Ali, se eu não sair na primeira à direita, vou causar constrangimentos a quem está a entrar comigo. Certo. Pessoas ali a sair, tudo certo. Todos a fazer pisca para sair. E agora aqui, se eu não for para a faixa, para a via imediatamente no meio, pelo menos que não esteja na via mais exterior. E agora que eu vou sair, começo então a fazer sinal para sair e vou sair para a via mais à direita. Ora, vou. Aqui corre tudo bem. Pá, tudo bem. Aqui, com toda a gente que vimos, tudo a cumprir, de acordo com o outro. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tranquilo, colega. Agora, aqui a rotunda já é um pouco mais pequena. Portanto, já há espaço para haver estreia. E o malta a fazer pisca. Eu acho que eles estão a ver. Eles saberem. Eles saberem. Eu, por acaso, devia ter trazido o carro descaracterizado. Porque eu tenho os autotelantes lá fora a dizer, Pedro, baixo, e eles... Ótimo. Olha, eu te com pisca. Uhul! Pb! 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 Pb a fazer pisca. Boa! Pb! 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 Agora, aqui, olha, agora o que eu fiz mal. Entrei deste lado, devia sair aqui. O senhor táxi já está de toda a razão. Meia culpa, meia culpa, meia culpa. Olha, aí está. Entrei mal. Mas lá está. Também saber reconhecer é um facto... É pá, tem que ser quem nunca... É pá, atenção. Quem nunca, quem nunca. Eu não sou aqui o Zé Moralista do não sei o quê. Estamos só a falar de coisas que... Já fui multado de excesso de velocidade. Já fui multado para pisar um traço contínuo. Já fui multado para passar um vermelho. Também. Já fui... Por gestacionar mal... É pá, tudo. Eu não sou santo nenhum. Agora, acho que há comportamentos recorrentes que as pessoas não dão atenção e que não valorizam e que são muito importantes. Tal e qual. Tal e qual. E tu, muitas vezes, vejo os teus seguidores a dizerem coisas muito engraçadas, que é... Quando agora puseste o teu simulador... Saiu... Ah, não. Estás a ver? Não faz pisca. Portanto, eu não sei para onde é que ele vai. Quando tu puseste o teu simulador... Olha aqui... Ah, aqui está certo. Este... Também era melhor se o pizesse. Vamos lá, mas dá-me um bocado. Um dos teus seguidores escreveu e bem, quando tu puseste agora o teu simulador a funcionar há pouco tempo, dizia... Um autêntico serviço público. E às vezes é um bocado isso também. Pois. Nós, já que podemos e já que queremos ajudar as pessoas a compreenderem, neste caso, aprender a perceber como é que se chega a um determinado valor... Claro. Não é só dizer... Ah, pá, aqueles caras estão a cobrar muitos de fundo. É, então está aqui. Então faça aqui a simulação. Faça aqui a conta e bem. Veja aqui. Lembrar que isto é um negócio, porque nem que eu não estou aqui no almoço grátis, eu estou aqui a trabalhar. I'm not saying that's a... Ora... É zero record. Eu presto um serviço que tem um custo, porém, enderente a todo esse serviço, há um custo que eu também vou ter se você quer este carro e este valor. É verdade. Que é isto. E aí, faça as suas contas. Faça as suas contas. Mais transparente do que isto, só se tu começasses a mandar o teu extrato bancário e todas as transações, olha, está aqui, está a ver. Isto não faz sentido. E agora, por falar em extrato bancário e contas, e às vezes as pessoas associarem um bocadinho, que esta coisa de um gajo que comprou um carro por 20, pôs à venda a 25 e ganhou 5 mil euros. Como eu já tive que explicar várias vezes. E dizer, tipo, olha, meu amigo, se isso fosse assim, pá, quem me dera, não é? Eu até podia ver que comprar a 21 e vender a 22. Ora, este senhor está a fazer a rotunda por fora, portanto está mal. Este senhor está a fazer a rotunda, não sinaliza para onde é que vai, se vai sair, se vai continuar. Saiu e não sinalizou. Portanto, é este tipo de atenção para com os outros, ela não valoriza, ou a senhora ou o senhor, ou quem quer que seja, não valorizam que informar os outros do que é que eu vou fazer é muito importante e que pode evitar muitos acidentes. Não tinha ninguém na rotunda, tinha eu que estava a entrar, eu precisava de saber o que é que ela ia fazer. Chama-se princípios. Lá pronto, lá está, é aquilo que a gente estava a fazer o outro dia. Chama-se os princípios que têm que estar ativos, independentemente de estar alguém a ver ou não, ou mandar o lixo para o ar, ninguém está a ver, vou mandar para o chão. Ah, ninguém está a ver, não é um ninguém está a ver, então eu só acho assim porque os outros não estão a ver? É, é um bocado assim. Eu acho que a maior parte das pessoas é quando uma coisa é de um pai que diz para um filho ou o que quer que seja e diz na brincadeira, ah filho, não sei o que, é tudo bem, ninguém está a ver, não sei o que. Agora... Pode, e aí sim, é a cumplicidade que se quer desenvolver, está tudo bem. É uma brincadeira. Agora, quando eu vejo pais ou avós com netos e filhos pela mão, com o sinal dos peões vermelho aceso e a dizer, anda, anda que não vem nenhum. Exatamente. Anda, anda, não vem nenhum. Eu uma vez em Londres fui repreendido. Ah, sim? Em adulto. Sim, 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 sim. Cheguei à bela da estrada e eu fiz o belo do look right, não vinha ninguém, Pedro Baixo bota o pé no alcatrão para atravessar a estrada e do outro lado da rua um senhor que me calveirão com dois metros de altura apita-me e chamou-me à parte e mandou-me uma pisada e disse, volta a atravessar com o sinal vermelho e é multado. E eu fiquei naquela do... Uou! A sério? E eu fiquei assim um bocadinho acagaçado. E agora aqui isto é entrar pela via da direita porque não há saída para este lado. Não há saída, esta está tudo bem. Esta aqui está tudo nice. A primeira saída é esta. Mas isto é a falar a propósito da questão dos lucros. Eu ainda vou fazer um vídeo agora sobre a importação dos automóveis por parte de empresas e na revenda dos automóveis e a forma como o IVA sobre a margem que eu pago é calculado. É uma roubalheira, Miguel. Então? É que tu pagas IVA sobre uma margem de lucro que tu não tens. Vou dar-me um exemplo prático. Vou-te dar um exemplo prático. Compras um carro por 20 mil euros lá fora. Certo? 20 mil euros. Certo. Retém o valor. Pagas de imposto de automóvel sobre esse carro 5 mil euros para ele ficar com matrícula portuguesa. Certo? Certo. Pagas mil euros em transporte, legalizações e outras coisas do género. Certo. O preço de compra do teu carro, efetivamente, são 26 mil euros. Certo? Ok. Podes ir para ali se quiseres. Vendas o carro por 30 mil euros. É legítimo, na minha cabeça é legítimo que tu pagas imposto sobre 4 mil euros de mais valia. Ok. Certo. Porque o teu preço, o teu custo de aquisição foram 26 mil euros. Deste por 30 mil euros, pagas imposto sobre 4 mil euros. O custo do imposto de automóvel. Então, e o custo do transporte e do não sei o quê? Não, esses custos do transporte e da legalização, o senhor abate o IVA nas suas contas. Mas o custo do imposto de automóvel não entra para o custo de aquisição do carro. É um custo. Portanto, tu pagas IVA sobre uma margem de lucro que tu não tiveste. Pagas 23% de IVA sobre 10 mil euros que tu não ganhaste. Isto é... Epá, não tem explicação. Portanto, eu ainda vou fazer um vídeo detalhado sobre isto, explicar às pessoas. Em detalhe, é em frente a valia. Valia. A chamada mega roubalheira. E pronto, e o tema é mais ou menos assim. Portanto, meus caros amigos, episódio 4 do Bastionário. Para analisarmos aqui alguns comportamentos mais reincidentes e recorrentes que demonstram falta de atenção naquilo que se vai fazer e falta de atenção para com os outros. E mais uma vez relembro, rotundas, façam-nas das formas corretas. Façam pisca, sinalizem as vossas intenções. Digam aos outros o que é que vão fazer. Porque isso é perigosíssimo. Escamutear no fundo essas atitudes. E, pá, desgrudem da via do meio, caralho. Desgrudem. Lembrem-se de circular na via mais à direita. São 4 pontos na carta. Eu já nem vou falar dos euros, porque já custa. Mas 4 pontos na carta por circular no meio. Para quê? Ok. As outras todas. Quem nunca fez uma malandrisse? Agora, circular na via do meio não é uma malandrisse. É um mau hábito. E já nem digo... Porque senão vão ter que se inscrever na associação tratamento dos viciados na via do meio. ATTVM. VPM. E... Pagar as cotas. E pagar as cotas, que não são baratas. E pronto. Meus queridos, eu espero que tenham gostado mais este episódio do bastonário automóvel. E como estamos assim em época de férias, espero que se estejam a divertir, a ter uns movimentos por nós. Aproveitem tudo. Aproveitem tudo. Soltem a criança livre cá em vocês, né? Isso mesmo. Desde que não façam disparates também. Mas às crianças também é permitido. Também é permitido, pois claro. E espero que continuem a acompanhar. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as vossas notificações e deixem-nos os vossos comentários. Exato. E nos comentários, se quiserem dar alguma sugestão para alguns vídeos. Para os próximos temas do bastonário. Isso. Morda no Alcãm. Até porque temos que fazer aqui um bastonário com o nosso... Com o nosso Ricardo Martins, que deu o nome ao bastonário automóvel. O batizador. O batizador oficial do bastonário, que já vai tarde. Mas o Ricardo não está esquecido. Não está esquecido. Um abraço a todos e até à próxima. Um abraço a todos. Até à próxima. É pá, estava farto de não poder fazer piscas e retundos. Agora vou conduzir mal até chegar com o carro. Não é nada. E dizer as neiras e o David. Dá trabalho ao David que quer. E agora esta parte era só... Vim, 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 vim... Prontos. Que ainda dá hábitos. Ainda dá hábitos. Muito obrigado mais uma vez, Marfim. Nada, querido. Nada. Nada. Legenda por Sônia Ruberti